Hoje em casa estamos conversando mais um Senacaboclo e como sempre faço peço licença para entrar na sua casa e levar o melhor da nossa cultura, da nossa música, tudo. Esse mês é muito especial, hoje o nascimento do meu querido e saudoso compadre Patativa do Açaré, foi em 1909, dia 5 de março. Tanto a Pedra e Maria nascimento com móveis. Então, Patativa foi meu companheiro de poesia, eu fui companheiro de poesia, tive esse privilégio. Nós viajamos, fui convidado por ele para viajar por esse Nordeste, fizemos alguns eventos e é uma amizade muito grande que eu tinha com ele, o carinho que ele tinha pela minha família e aconteceu um fato interessante que eu convidei para ser padrinho do meu filho. Ele disse no começo, relutou um pouquinho porque ele dizia que não, esse menino vai crescer sem conhecer o padrinho, mas foram mais de 10 anos, né? E no dia do batizado, juntamente com Cainan Cavalcante, esse grande música, na igreja do Carmo, ele me chamava de Dilson Pinheiro. Terminou o batizado e eu vim me chamar, compadre Dilson, vamos tomar um cafezinho lá na casa do professor Figueira Sampaio, que era onde ele ficava, saudoso e queridíssimo também, professor Figueira Sampaio. Então, essa relação de amizade, de carinho, de respeito, de admiração foi muito importante para a minha vida, porque eu tinha 10 anos de idade quando meu pai chegou de sua viagem pelo interior, ele cobria as caravanas culturais do Ceará e trouxe o livro Inspirações Nordestinas, que ele tinha lançado em 1956, né? Então, meu pai lia esse livro, cantava Triste Partida e eu aprendi, com 10, 11 anos de idade, eu sabia, gente, de cor e salteado, a Triste Partida, 19 estropes, e eu, até brincando no colégio, eu ganhava, às vezes, umas apostas, apostas da merenda, viu? Cantando a música todinha. Eu levava o livro, os meus amigos ficavam olhando o livro e eu cantava a música toda. Então, essa relação muito querida, e eu vou fazer esse mês ainda, convidados que especiais, uma homenagem merecidíssima ao grande papativo da Sereia, Antônio Gonçalves da Silva, e também 49 anos, dia 7 desse mês, na próxima terça-feira, na nossa queridíssima TV Ceará, e dia 8, o Dia Internacional da Mulher. Um mês maravilhoso, que eu fico muito feliz de estar fazendo parte dessa história. São 49 anos de TVC e eu tenho aqui 45 anos. Só para dar uma palhinha, para lembrar desse grande poeta Ciro Lima, Como é que é você fazer uma triste partida? Setembro passou, outubro e novembro, Já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Assim fala o pobre da seco nordeste, Com medo da peste, da fome feroz. Ao treze do mês, ele fez experiência, Perdeu sua crença nas pedras de sal, Mas noutra esperança, com gosto agarra, Pensando na barra do alegre Natal. Ciro Lima, muito obrigado, meu querido. Vamos continuar essa homenagem no final do mês. E eu vou fazer uma correção, né, Adila? 49 de TV, e eu disse emocionado, porque tinha 45 de TV. São 25. Antes aqui do Mariano tocar para nós, Eu não podia deixar de mandar um abraço carinhoso, Em nome de toda a equipe, Dessa produtora, irmã maravilhosa, grande profissional, Adila Gonçalves. Obrigado, Adila. Aniversariou. Era aniversaria, por isso que ela é nova. Era aniversaria de 4 em 4 anos. Dia 29 de fevereiro. Também novinha. De 4 em 4 anos, ela faz aniversário. E mandar um abraço aqui, muito especial. Olha aqui, olha, não podia deixar de falar. Olha aqui, o seu Pedro das Bananas, Que dia 23, completou 92 anos e não perde o programa. Olha que coisa linda. Sabe de quem que ele é? Pai do meu amigo Oliveira, o Dedé. E também que tem a sua nora, a Riva, E a neta, a Rivinha, E da poetisa, Cecita Oliveira. Seu Pedro das Bananas, Obrigado pelo carinho. E também aí em Águas Belas, o Taciso, Lira e o Dedé. Muito obrigado pelo carinho. Tome o cefona. 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 Tchau, tchau. 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 Esse é Jová Mariano. Olha, gente, ele vai fazer um pouquinho, contar um pouco da sua história. Que tal aquele quadro, né? Conversos e conversas. Hoje vai ser mais conversa do que versos. Mas você vai conhecer um pouco mais desse grande sanfoneiro. Jová, conta, fala para aquela câmera ali, quem é Jová Mariano? Bom, eu sou filho de José Ribamá, sanfoneiro, Ivonete Mariano. E foi um presente que meu pai me deu, uma sanfona. E eu comecei a tocar, né? Já novo, seis anos de idade. Onze anos já estava tocando em festa, meu pai. E é isso, estou aqui na caminhada, procurando aprender mais e mais, né? Com certeza. Qual cidade você nasceu? Sou de Fortaleza mesmo. Fortaleza mesmo, mas teu pai é de onde? Vem daqui de Fortaleza? Ele é da Serrota. Ah, é porque uma grande parte de sanfoneiros da idade do seu pai, né? Essa grande parte veio do interior para cá, né? E esse conhecimento, desde pequeno, você tem ouvido teu pai tocando em eventos, shows. Pois é, eu já me apaixonei muito cedo pelo instrumento. E ele me levava sempre para as festas. E eu já vendo ele tocando e tudo mais, ele foi meu mestre, né? E é, até hoje. Ótimo. Tem alguém mais na família que toca sanfone? Tem, tem a minha irmã. É sério? É. O nome dela? Josivânia. E ela vem quando aqui? Vamos marcar, né? Vamos marcar. O seu pai também está com saúde, engraçado. Pois é. Fazer a família mariana aqui. Ô, rapaz. Sua mãe não toca, só rege. Só rege. É. Só rege a família. É legal isso. É um sonho que eu tenho, vir trazer eles. Isso é legal. Viu a dílha? Preparar que é família mariana, né? Fazer a família... Não tem a família Lima? Toca o violino, toca tudo. Tem a família mariana. Se me diga uma coisa aí, como é que está a tua agenda? Como é que está tocando? Como é que está aí? Pois é. Agora eu estou disponível a contatos, né? Que eu estou montando meu projeto agora. Que eu até falei e conversei com você. E é isso aí. Eu estou disponível, né? Não tem um... Não está tocando fixo, não? Estou não. Está aí, gente. Quem está querendo começar qualquer grupo, ou você que tem uma casa que gosta de música de qualidade, está aqui, Jovão Mariana. Está aqui o telefone dele. Eu vou pegar o microfone para ele tocar mais para nós. Jovão Mariana. 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 Amém. 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 Olha aqui, viu, seu Ribamar? Olha, tem um safoneiro que gosta muito de você. Toca e canta também, veja aí. Ai, que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras das fogueiras Sob o luar do sertão Das noites tão brasileiras das fogueiras Sob o luar do sertão Ai, que saudades que eu sinto Das noites tão brasileiras das fogueiras Sob o luar do sertão Das noites tão brasileiras das fogueiras Sob o luar do sertão Meninos brincando de rodas Velhos soltando o balão Moços em volta a fogueira Brincando com o coração Eita, São João dos meus sonhos Eita, saudoso sertão Ai, ai Meninos brincando de rodas Velhos soltando o luar do sertão Velhos soltando o balão Moços em volta a fogueira Brincando com o luar do sertão Brincando com o coração Eita, São João dos meus sonhos Eita, saudoso sertão Ai, ai Ai, que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras das fogueiras Sob o luar do sertão Salve, salve, seu Luiz Lua Gonzaga É isso aí Eita, saudades que eu sinto Vem amor Vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa mágoa pra depois O amor é mais importante a dois Chora, sanfona Sentida em meu peito gemendo Vai machucando E meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choras Me entrego todinha ao amor E teu gemendo desfaça em minha alma Essa dor Vem amor Vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa mágoa Deixa mágoa pra depois O amor é mais importante a dois O amor é mais importante a dois O amor é mais importante a dois Chora, chamar você pra shows Pra eventos, todo tipo Jová Mariano Oficial E o telefone pra contar Só reforça aí 8663 5092 Você conhece o Márcio Diniz Você conhece o Márcio Diniz? Sanfoneiro Muito bom Você vai tocar uma com ele Juntando aqui dois grandes sanfoneiros Jovens sanfoneiros Aqui do nosso Seracaboclo Hoje vai ser uma manhã sanfonada Juntando aqui dois grandes sanfoneiros Juntando aqui dois grandes sanfoneiros Juntando aqui dois grandes sanfoneiros Tchau, tchau. 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 patativa, dia 7 49 anos de TV Ceará dia 8, o dia internacional da mulher, e vamos fazer a gente, Adília, nós iremos fazer um programa aqui muito legal, só com cantoras, para o próximo domingo se Deus quiser, então o outro é o próximo domingo, então gente como eu falei no começo no meio do programa para o intervalo, essa sanfonada de hoje, continuando aqui com Márcio Diniz para você do Celacabuclo Música 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 Chega um tempo na vida em que a gente presta atenção Música 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 Na pressa que eu tava eu não pude esperar Eu vivo seguindo pra outro lugar Aonde a tristeza não saiba que eu fui E a felicidade vá lá Me pegue de novo no colo Me faça de novo no mundo Não deixe que eu morra de medo Não deixe que eu durma sozinho Chega um tempo na vida em que a gente presta atenção Vê que nem tudo não Carece de explicação Sendo assim sou mais forte Vindo assim sou mais eu E vou vivendo apesar Do amor que você não me deu Música Música Márcio Diniz A exemplo aqui do Jeová Mariano Que tocou vai contar um pouco da sua história Nesse quadro simpático Conversos e conversas Meu querido Bom dia Obrigado Bom dia Mais uma vez Que é isso Eu que agradeço o convite Fazer parte desse programa maravilhoso Mais uma vez Me sinto em casa Agradecer a você E toda a equipe do Ceará Caboclo É isso aí Um bom dia a todos Agora conta um pouquinho da sua história Pra quem tá em casa Que não conhece ainda o Márcio Diniz Você que já tem uma experiência muito grande Inclusive internacional Queria que você contasse um pouco Pra sua história Pra aquela camera ali Pra quem tá em casa Conhecer um pouco mais Desse jovem talentoso Jovem sanfoneiro O que tem de sanfoneiro bom No Nordeste Principalmente aqui no Ceará Eu sou barrista mesmo Principalmente no Ceará Tá aqui um Você vai conhecer um pouquinho mais dele É isso aí Graças a Deus aqui no Ceará Sou um celeiro realmente De grandes músicos Os melhores acordeonistas do mundo Estão por aqui também E então Eu sou um jovem de 29 anos Sanfoneiro Acadêmico do curso de música da US Estou fazendo bacharelado em composição E iniciei na música Bem A força, sei lá Me sentia realmente chamado Eu sempre não tenho nenhum músico na família E sempre me sentia Nessa Essa inquietação De querer Tocar algum instrumento Na época Na minha No início da adolescência Lá Com 11 anos Ganhei meu primeiro violão Da minha madrinha Mas é Faei Aí comecei a brincar lá Com o violão Fazer umas aulas na escola E posteriormente Passei para a guitarra E tal E acabei Indo Fazer faculdade de odontologia Na Paraíba Na UFCG Que aí foi quando Ganhei minha primeira sanfona Aí foi A melhor coisa que aconteceu na minha vida Mas de quem? Só curiosidade Ganhei minha sanfona do meu pai Pronto O violão foi da? Da Mazé Minha madrinha Que foi a minha iniciação musical Ali Aí posteriormente Mas a Mazé também teve Parte nessa sanfona Porque A gente estava No São João de Campina Grande Em 2012 E Ficamos hospedados Na casa De um primo da Mazé E lá ele tinha uma sanfona guardada Que era do irmão dele Aí conversa vai Conversa vem E tal Eu tenho um grande sonho De aprender A tocar sanfona E tal Não sei o que Ele Ah eu tenho uma sanfona guardada ali Boa demais Que foi do meu irmão Uma Paulo Soprano De 80 baixos Era boa demais Naquela época Foi maravilhoso Aí acabou que Meu pai me deu Essa sanfona de presente Que foi exatamente na época Que saiu o resultado Lá da UFCG Eu havia passado Em odontologia Grande presente Exatamente Foi o melhor presente Da minha vida Você formou odontologia? Não Aquilo mudou totalmente Meu destino Perdemos um dentista Nós ganhamos um sanfoneiro Graças a Deus O Nordeste é o ganhão E é isso Aí de lá pra cá Venho me dedicando bastante Estudando E já participei de um festival internacional Lá em Berlim Na Alemanha A convite do nosso diretor Fred Alves É o Psy forró festival Organização do pernambucano Carlos Frevo Foi um festival maravilhoso E foi tipo Uns 15 dias 20 antes do início da pandemia Daquele início De março De 2020 Eu acho que eu cheguei na época Uma semana antes do carnaval Passou o carnaval Uns 10 dias depois Já trancou tudo E Foi aquele Meio que uma despedida temporária Dos palcos Naquele período Aí Nesse meio tempo Antes disso Eu morava Na Paraíba Acabei indo pra lá Cursar o odonto Mas acabei ficando por lá Abandonei o curso E Fui ser músico lá Foi lá que eu encontrei você Exatamente Um festival que teve Um festival de repentistas Teve um festival de trios De Campina Grande Em 2016 Que era de trio Pé de Serra Você fala de Souza No Paraíba Ah, de Souza Eu lembro que a gente já se encontrou em Monteiro Eu acho também Enfim Aí em 2016 A gente participou desse festival Aí eu consegui também Ganhar Ficar lá em primeiro lugar Aí nesse ano A gente tocou Em todos os palcos Praticamente De Campina Grande Nas ilhas No palco cultural E no palco principal Foi uma experiência Maravilhosa Até que Depois da pandemia Eu voltei Pra Fortaleza Aí quando chegou aqui Me dediquei mais ainda A sanfona Fui estudar Aí Passei a fazer parte Do curso da US De música E estou cursando agora Estou na metade Indo pro quinto semestre E comecei também A dar aulas de sanfona Aí hoje em dia Digamos que eu Estou mais dando aula E menos Mas não 100% Fora dos palcos Estou mais focado nessa parte De estudar Dar aula Terminar o meu curso De música agora E paralelo a isso Fazendo Tocando também Fazendo shows Beleza Então você que está em casa Quer aprender a sanfona Está aqui o professor Coloca o telefone dele Márcio Diniz Pra você entrar em contato Enquanto você copia Mesmo tem que escuta Mais um pouco Márcio Diniz Nessa manhã Safonada Do Celacaboclo Márcio Diniz 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 Preciso desse teu amor Ai amor, como preciso Não é fácil viver Sem teus beijos, teu sorriso Não posso ficar sem você Depois viver sem você É viver pra chorar Fala meu amor Diga meu amor Que não vai judiar comigo Espera meu amor Fica meu amor Então me leva pra morar contigo Onde quer que você vá Seja onde for Me leva, me leva Diz amor que eu vou Me leva, me leva Seja como fosse o mundo Se você me leva eu vou Onde quer que você vá Seja onde for Me leva, me leva Diz amor que eu vou Me leva, me leva Seja como fosse o mundo Se você me leva eu vou Márcio Diniz Gente, que bom Márcio, muito obrigado Agora você vai fazer o seguinte Vou pedir pra você ficar mais um pouco Pra você tocar Com o nosso convidado também O Bel cantor E também o Cílio Lima Vai voltar aqui Pra cantar pra gente Dá as suas redes sociais Por favor, meu querido Lá no Instagram Márcio Diniz Oficial É o meu Instagram Artístico, pessoal E tem o Instagram de aulas também Que é o Aprenda Sanfona Aí o que você quiser Se quiser curtir o artista Márcio Diniz E se quiser aprender sanfona Aprenda sanfona Se quiser ouvir coisa boa Liga-me o Seracabuco A reprise Quarta-feira, 19 horas Vou ajeitar aqui o palco Pra receber Bel cantor E também o Jeová Que volta pra colocar pra nós A saudade faz parte De quem já amou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar atenção A saudade varreu Tantas flores De deixou vazio Tantos ninho E colocou mais espinho Que flores na porta Do meu coração Quero sentir saudade De quem me fez bem Esquecer quem não me trouxe Nada de bom Não traz felicidade Lembrar de alguém Que não soube se dar Vou querer quem não tem Me chame de amor E no sopro de anjo Me faça dormir Se a casa algum dia O cismar de partir Me peça pra ficar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor É só você chegar É só você chegar Pra vida ficar Bela Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Posso até suportar Saudade sua Saudade sua Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor É só você chegar Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Tu quer espor Poeta no Nandoaz Que é o que você chegar E a linda aquarela É só você chegar Com lápis de cor Que é o que você chegar Com lápis de cor Com lápis de cor Legenda Adriana Zanotto